Eu não tenho dúvida de que escolhera a pessoa certa para mim. Tenho certeza que sim, teremos uma linda história de amor, parceria e companheirismo para contar para os nossos filhos e netos. O que cito por você é indescritível, mas posso dizer que hoje estou completamente realizada em estar aqui ao seu lado, nesse altar. Eu costumo dizer sempre que a nossa vida fica muito significativa quando nós marcamos essa vida com celebrações. Porque esses dias ficarão marcados não só no nosso coração, mas em nossa alma. Amém. 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 E aí 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 Tá linda também, eu amei E aí E aí E aí E aí E aí Que o dia de hoje seja um marco para nós Que o nosso sim seja eterno e abençoado E que nesse momento de alegria Perdure sempre em nossas vidas Eu estarei sempre aqui ao seu lado, meu amor, em todos os momentos Te amo Eu, Padre Jorge Em nome da igreja que aqui represento Eu vos declaro marido Agora o noivo dá um beijo no amor Agora o noivo dá um beijo no amor E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.